Meio, já tá preparado pra pagar pensão, meio? É, filho? Hã? Cadê o meizão do pai? Ai, que lindo esse cachorro, Deus! É muito lindo esse cachorro! Olha, capa de revista! É, filho, ó! Bom dia, né? Boa tarde, já, né? E o velhodinho, viu? Olha, a feminina sabe se mamar, só! Ela é mais mormildinha, que mais mama, né? Ó, fica bonitinho, tá faltando um! Tá mucosal lá embaixo, né? Ah, é onde ele tá aqui, ó! Onde ele tá ali, né? Ah lá, onde ele tá um ali, fugitivo, né? Tá quentinho, que a mamãe domina! Ai, que beleza, pô! E aí, sempre acompanhando o nosso trampo, sempre trocando aquela ideia, e cara, duas vezes a gente capaçando uma filhota... O Luiz é bonito demais, rapaz, olha! Capa de revista do pai, lindão! Lindão do meu, nem cabe na tela do celular! Você é louco, pai! Olha pra frente lá! É, lindão! Umris, umris, umris e um... Umris, umris, umris... A CIDADE NO BRASIL